A UR Rádio Tetralandia, aos ouvintes da UR Rádio, quero cumprimentar os novos amigos aqui presentes, a gente, nosso amigo Alex, quero a nossa invitação, a invitação para a igreja do creme, para delezar e delezar a cidade, a cidade bonita, para os visitantes, hoje, não de tarde. E a troca de bandilha, para tanto hipervecer, hoje, a bandilha toda quebrada e constantemente problemas para a população. Então, eu prefiro, como o professor da nossa prefeita, que faça essa troca das bandilhas, ou um PDC, para melhorar a situação da população. Vou agora falar para o nosso governador. O nosso governador prometeu a Petrolândia, a UPA, e eu quero, seu presidente, que seja cobrado. Pega a minha indicação e a do vereador Eus, e caminho, novamente, diretamente, para o governador, cobrando dizer a ele que ele deve ao povo de Petrolândia. E quero, novamente, falar dos deputados que foram bem votados em Petrolândia, que nada vem fazendo. Eu quero, eu quero, eu quero, Petrolândia precisando de erronear-se, e com uma estrutura, e um hospital desse que Petrolândia tem. E hoje, sem nada, e nem os deputados fazem nada. Eu quero ver o Rodrigo Novaes e os outros deputados aí, que andam bem aqui, com uma cachaça, e não fazem nada, o que foi que eles fizeram para Petrolândia. Eu quero, e digo, o que foi que eles fizeram, a não ser, trazer, tratou. Eu quero, e trate o benefício desse, e recorde-á-los para o nosso município. Para que Petrolândia cresça, e o povo de Petrolândia fique livre, é, agradecido com eles, que até agora eu não vejo, eu quero ver, a proposta de todos os deputados que foram bem votados aqui. Seu prefeito, eu solicitei na anterior, a previsitação de conta da ONG, a descada, que não foi considerada de ata, tem considerada a cobrança. Tem que trazer a coisa da feia aí, vamos cobrar. O povo não pode ficar sofrendo, principalmente, os dos idosos. O povo não pode ficar sofrendo, mas o povo não pode ficar sofrendo, mas, com uma cachaça, tem considerada a cobrança. Obrigado, senhor. Vamos fazer essa cobrança para que melhore para o povo de Petrolândia. Que deputado que for bem votado. Eu agora quero deputado de Petrolândia. Vamos votar no deputado de Petrolândia. Veja aí meu amigo O colega velha com eu Tem que ter o apoio Na vice que está estimado Muito obrigado